Bom dia pessoal, bem vindos ao canal de Tom Pezzotti. Eu gravei um vídeo ensinando como desgrudar a foto do vidro do porta-retrato. Aí me perguntaram se a foto tivesse já manchada, tá vendo? Se a tinta tivesse perdido, se a tinta tivesse grudado no vidro. Olha, o processo é quase o mesmo, eu deixei aqui uma faixa de 12 horas mais ou menos, de 12 a 14 horas, não marquei bem, mas é mais ou menos isso. Aí a foto saiu naturalmente, certo? Ela saiu do vidro naturalmente. Tá vendo? Ela saiu naturalmente do vidro, descolou do vidro, certo? Agora, nesse caso aqui, a foto está danificada, certo? Está tudo danado que ela colou no vidro. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente tirar uma foto dessa foto ou então escanear. Escanear ela, certo? Fazer uma nova imagem. E vai colocar essa imagem no Photoshop. Vai retocar essa imagem, tá? Com bastante cuidado, retoca tudo certinho, né? Deixa a foto igualzinha. Ela era nova, né? Aí você leva no laboratório para revelar uma nova foto, né? É o único jeito de você salvar a foto, nesse caso aqui, certo? Se você não tiver, não souber fazer isso, é só você procurar a ajuda de um profissional. Todo profissional de fotografia, mais ou menos ele sabe mexer no Photoshop, né? Certo? E retocar, né? Fazer, tirar a foto da foto ou fazer o escaneamento e fazer a revelação para você, tá? Mais alguma pergunta, é só vocês quiserem fazer a pergunta aí. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, tá? Falou, tchau, tchau. Obrigado.